Mesmo sem entrar em acordo, blocos de rua vão sair às ruas da capital paulista neste feriadão de tiradentes. A prefeitura se comprometeu a fazer a limpeza urbana dos locais de desfile. Foram algumas reuniões e nada de acordo. Na última realizada entre prefeitura e blocos de carnaval, entidades informaram que são cerca de 50 blocos que sairão às ruas nos próximos dias, mas que são pequenos e não os famosos mega-blocos que reúnem milhões de folhões. Não há previsão de bloqueios de vias, esquema de trânsito ou reforço no policiamento. A secretária de Cultura de São Paulo, Aini Torres, disse que a administração irá se encarregar da limpeza urbana, desde que os blocos passem informações para as subprefeituras sobre dia, hora e local do desfile. A secretaria pediu encarecidamente, porque a prefeitura até agora não foi notificada, de quais blocos vão sair aqui no feriado. Então a gente pediu, e os blocos se comprometeram a fazer isso também, que vão procurar as subprefeituras para que minimamente a gente consiga fazer a limpeza no término desses blocos, que a gente entende que serão poucos blocos que vão estar na rua agora no dia 21. Então dos blocos que procurarem a prefeitura e der tempo, a gente vai conseguir fazer essa ponte com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. A prefeitura segue insistindo na proposta de que o carnaval dos blocos de rua seja feito mais adiante aqui na capital paulista, no segundo semestre, para que haja tempo então de se organizar, fazer listação e disponibilizar infraestrutura. A nova data cogitada nesta reunião foi 16 e 17 de julho, mas não há nada confirmado ainda. As entidades disseram que vão discutir a data com os blocos. A polêmica envolvendo a saída ou não dos blocos de São Paulo começou com a proximidade dos desfiles das escolas no Sambódromo do Aembi. Um manifesto assinado pelas entidades dizia que os blocos também iriam desfilar, saindo às ruas no feriado de Tiradentes. A prefeitura argumentou que, faltando menos de um mês, não haveria tempo de licitar infraestrutura e garantir segurança. Assim, começaram as reuniões na tentativa de achar uma solução. Com o impasse, alguns blocos optaram por fazer festas privadas e com cobrança de ingresso neste final de semana. Tchau, tchau.